Você ouve agora, Palavra do Coração. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Ó Deus, sempre nos preceda e acompanhe a Vossa graça. Para que estejamos sempre atentos ao bem que devemos fazer. É assim que a igreja reza no dia de hoje, 14 de outubro, quinta-feira. E eu, Padre Delton, chegando até você nesta meditação diária do programa Palavra do Coração. Estamos praticamente na metade do mês. Então, é oportuno que o nosso olhar se volte para o Deus da Divina Providência. que nos ajude a viver nossa vocação e nos ajude também a continuar a missão da comunidade Coração Fiel. Conto com você, viu? Para nos ajudar a continuar evangelizando, por meio da sua doação, esse sistema de comunicação pode continuar, pode levar adiante a Palavra do Senhor. Ontem, eu meditei com você sobre a vocação missionária. E é muito sério falar que a identidade missionária não pertence apenas aos consagrados das novas comunidades. Não pertence apenas ao padre, à freira. A vocação missionária é a vocação de todo batizado. Eu sei que você pode pensar assim. É, mas eu que trabalho aqui na minha empresa, não posso ser chamado de missionário. Quando alguém te chama de pessoa de fé, católica, praticante, Quando alguém fala que você é de igreja, por exemplo, essa pessoa está manifestando a sua vocação, vocação missionária. Ao longo da história da igreja, sempre surgiu espaços de atuação dos leigos no campo da missão. Podemos imaginar aqui, por exemplo, as ordens terceiras, os movimentos eclesiais, as novas comunidades, como a Comunidade de Coração Fiel, as tantas pastorais. É, quando você vai à igreja, à paróquia, e na hora dos avisos, o padre fala a respeito da reunião dos catequistas, da reunião dos casais, o encontro de casais com Cristo, da equipe do batismo. Tudo isso o padre não é capaz de fazer sozinho. São pastorais que são organizadas para realizar esta missão. Aí, uma oportunidade para o leigo assumir a sua missão. Isso é um jeito concreto de viver o evangelho. A palavra evangelho significa exatamente isso, a boa nova, o anúncio da boa nova. E para anunciar a boa nova, Deus quis precisar de nós, seres humanos. Então, não basta apenas dizer eu creio. É preciso também testemunhar a nossa fé por meio da ação concreta. O apóstolo São Tiago diz em sua carta na Bíblia que a fé sem obras é morta. É a mesma coisa de dizer que é impossível ser católico de verdade sem assumir a nossa missão. A ação, a atividade, a luta concreta para levar o evangelho é mais eficaz do que as palavras. Quero hoje incentivar você a dar esse passo na sua vida, de se perguntar como eu posso ser um missionário melhor na minha vida, na minha história. Como posso, caminhando neste mundo, testemunhar que creio em Jesus e que posso também colaborar com o anúncio do seu evangelho. Vamos orar. Querido Deus, Pai Santo, Pai do Céu, te damos graças nesta hora porque a Tua divina providência permite que cheguemos a este dia, neste mês de outubro. Senhor, neste ano, nestes últimos meses em que a humanidade padeceu tanto durante a pandemia, podemos perceber como é importante anunciar a Tua Palavra porque ela consegue atingir as necessidades, as urgências, os corações nestes momentos tão delicados como estes que vivemos. Pai, em nome de Jesus, Teu Filho e Nosso Senhor, pelas mãos de Nossa Senhora, derrama sobre nós o Santo Espírito de coragem para que testemunhemos com a vida, com a ação, com a missão, tudo aquilo que o Senhor fez e faz por nós. Que assim seja, que assim se realize e que assim se cumpra, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu Palavra do Coração Amém. Amém. Amém.